O Evangelho em 3 Minutos, com Mário Persona A Bíblia tem apenas uma interpretação, mas muitas aplicações. Apesar de os Evangelhos falarem especificamente de Israel e do mundo, os seus princípios morais podem ser aplicados ao corpo de Cristo, que é a Igreja. É o caso de Lucas, capítulo 21, versículos 34 a 36, onde o Senhor diz aos seus discípulos, Tenham cuidado para que os seus corações não fiquem carregados de libertinagem, bebedeira e ansiedades da vida. E aquele dia, ele está falando aqui do dia em que ele voltará à Terra, aquele dia venha sobre vocês inesperadamente, porque ele virá sobre todos os que vivem na face de toda a Terra. Estejam sempre atentos e orem para que vocês possam escapar de tudo o que está para acontecer e estar de pé diante do Filho do Homem. Aqui os discípulos representam os judeus que passarão pela grande tribulação, que é mencionada em Mateus 24 e 21, que terminará uns sete anos após a Igreja ter sido arrebatada da Terra para se encontrar com o Senhor nos ares. Ao cristão, porém, a promessa é Eu o guardarei da hora da provação que está para vir sobre todo o mundo, para por a prova os que habitam na Terra. Venham em breve, diz o Senhor em Apocalipse 3, 10. A certeza de que não passariam pela grande tribulação foi dada também aos cristãos de Tessalônica, que se voltaram para Deus deixando os ídolos a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro e esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, Jesus, que nos livra da ira que há de vir. Em 1ª Testão de Ciências 1, versículo 10. Não se trata aqui da ira da condenação eterna, como alguns pensam, pois desta Jesus já livrou cada um que criou nele. Trata-se da ira que cairá sobre os incrédulos que estiverem na Terra quando Cristo vier para reinar. A interpretação direta do texto é para os que estarão na Terra na grande tribulação de Mateus 24, 21, que atingirá o seu ponto máximo com as sete últimas pragas, pois com elas se completa a ira de Deus. As sete taças de ouro cheias da ira de Deus. Apocalipse 15, de 1 a 7. Essas taças, os sete anjos, vão derramar sobre a Terra, como fala em Apocalipse 16, 1, e não sobre os perdidos no juízo final. Mas a exortação, a vigilância, serve também para os cristãos hoje, que antes disso acontecer serão arrebatados nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares. Após o arrebatamento da igreja, essa expectativa de grande tribulação afligirá a todos os que vivem na face de toda a Terra, como fala Lucas 21, 35. Dentre eles estarão gentios, judeus, e a falsa igreja, o grande prostituta de Apocalipse 17, mas esta não é a expectativa dos verdadeiros crentes hoje, que não estão nas trevas para que esse dia os surpreenda como ladrão. Como fala em 1 Tessalonicenses 5, 2. Esses, os crentes em Cristo, não esperam por um ladrão que venha privá-los de seus tesouros na Terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam, como o Senhor mencionou em Mateus 6, 19. Esses esperam pelo amado de suas almas. Visite 3minutos.net Duvidas? Visite responde.com.br Adquira os livros ou baixe o e-book. Também para Android e iPhone.